Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Caiu na Rede é Peixe por Alaska Seafood. Como vocês já sabem, eu sou Maria Araújo, consultora de food service da ASMI Brasil e chefe de cozinha. Nosso convidado de hoje é Pedro Pereira, atual diretor comercial da empresa Brascode, bacalhau Bom Porto no Brasil. Diretor adjunto do Comitê de Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura na Fiesp. Além disso, ele tem mais de 25 anos no mercado de comercialização de proteínas animais, tanto no varejo quanto na indústria. Chamamos o Pedro para conversar sobre a Semana do Pescado. Você já ouviu falar desse evento que ocorre anualmente? Vamos tirar todas essas dúvidas hoje mesmo. Bem-vindo, Pedro. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, obrigado, Maria. Obrigado pelo convite do Alaska Seafood. É uma honra poder colaborar com vocês aí para a divulgação da Semana do Pescado no Brasil. Bom, para início de conversa, vamos ao mais importante. Pedro, o que é a Semana do Pescado? E como que é esse evento? E como é que ele surgiu? E por quê? Porque tem muita gente que não sabe quando é que ele ocorre. Vamos lá. Ele ocorre, é um evento que ocorre anualmente, do dia 1º ao dia 15 de setembro. E o objetivo principal é promover e divulgar e aumentar o consumo do pescado no Brasil. Através de várias ações, ações de divulgação, ações de promoção. Ele é constituído de várias... Ele não tem, assim, um evento específico. Ele é um evento... É uma ação que ocorre durante este período. E ele tem... Respeita as regionalidades, respeita as particularidades regionais brasileiras. Nós, inicialmente, montamos aí um comitê de organização da Semana do Pescado. Esse comitê é montado aí ano após ano, certo? Onde o intuito é organizar as ações e planejar as ações que nós podemos fazer aí durante este período. Este evento, Maria, ele... Inicialmente, ele foi promovido pelo governo federal, através do Ministério da Agricultura. Na época, ainda era uma Secretaria de Pesca. Depois, ela passou a ser Ministério da Pesca. Agora, retornou a ser uma Secretaria Especial de Pesca e Agricultura. E esse evento fez muito sucesso no início. E depois, ele foi, assim, passando, né? Ele foi saindo um pouco das mãos do governo e foi passando para a iniciativa privada. E a iniciativa privada adotou a Semana do Pescado. E continua fazendo a promoção das ações durante essa quinzena, que, na verdade, é uma Semana do Pescado, mas, poxa, é do dia 1 ao dia 15, né? Como é que funciona isso? Então, as pessoas devem se perguntar. E tem uma explicação, né? Muitas ações que ocorrem durante essa semana, durante essa quinzena, você não consegue exatamente encaixar o começo, o início e o fim em uma semana só, tá? Então, algumas ações de promoção precisam durar um pouco mais de 10 dias. Às vezes, por adequações do calendário, ela precisa começar lá pelo dia 6, 5, 6 e se estender até o dia 12, 13. Por isso que, para facilitar as organizações das ações, nós definimos, né? Desde o princípio que essa semana tem uma duração aí de 15 dias, né? Muita gente pergunta também, Marê, por que chama Semana do Pescado e não Semana do Peixe, né? Porque inicialmente, né, inicialmente era Semana do Peixe. E aí, bom, muito bem, é que existe uma dúvida aí com relação à terminologia, né? Uma dúvida simples, né? Porque o peixe, teoricamente, são só os peixes mesmo, né? Eles não incluiriam aí os crustáceos e os moluscos, né? E assim, é natural que o pescado, como você sabe, ele constitui, são muitas espécies diferentes, inclusive, né, os crustáceos e os moluscos. Então, por bem, nós decidimos aí alterar o nome da campanha para a Semana do Pescado e não mais Semana do Peixe. Ah, faz sentido, faz sentido. E isso é muito legal, né? Quem são os principais organizadores da Semana do Pescado atualmente, Pedro? Na verdade, a Semana do Pescado, ela tem a organização, existe um grupo, foi montado inicialmente um grupo, um comitê organizador formado por poucas pessoas. E este grupo é todos voluntários, tá bom, Mariana? Da iniciativa privada. E essas pessoas voluntárias, com reuniões frequentes, começou a engajar novas pessoas e assim por diante, para formarem grupos e aumentar o número de pessoas que contribuem com a organização. Através dos grupos de WhatsApp, hoje nós temos vários grupos formados, né? Grupos, por exemplo, dos coordenadores, grupos dos patrocinadores, grupos junto com os apoiadores. Através do WhatsApp, conseguimos também formar grupos regionais, então existem células regionais nos estados, onde existem voluntários também nos estados para organizar as ações da semana naquele determinado estado. Tudo isso, Marê, porque o Brasil é muito grande e as ações não podem ser comuns. Nós temos que respeitar as regionalidades de cada ponto do país. Existem diferenças enormes. Os pescados, as espécies consumidas, a forma de preparo. No sul, se é, por exemplo, um pescado muito comum no sul, é a tainha, que se come assada. Já mais para o norte, os peixes são mais cozidos, encaldeiradas, são utilizados mais os bagres. Então, cada região do Brasil tem um consumo de pescado com características diferentes e inerentes da região. Ah, que legal, né? E a gente também não poderia esperar outra coisa de um país que tem proporções continentais, né? Que tipo de profissional a gente encontra na Semana do Pescado? Que tipo de profissional que procura a Semana do Pescado, né? Porque a gente vê todo tipo de profissional. Talvez as pessoas tenham essa impressão de que a Semana do Pescado seja um evento voltado somente para pessoas que trabalham com grandes operações, né? E de repente não é isso, né? De repente você pode encontrar um consumidor ali mais no final, na ponta, já. Para quem que é a Semana do Pescado? E o mais importante, né? Quem você acha que se interessaria? Muito boa pergunta. Semana do Pescado, como o próprio nome, né? E o objetivo principal é a promoção do consumo, deixar bem claro a todos que ela é uma ação, né? A ação principal, ela é comercial. Então, é uma ação comercial. Os atores principais que trabalham estão ligados à área comercial da produção, da cadeia do pescado no Brasil. Mas, assim, temos profissionais aí de todas as áreas envolvidas. Nós temos os produtores, nós temos os importadores de pescado, nós temos os representantes das associações de restaurantes, de bares e restaurantes nacionais. Temos os representantes das associações de supermercado, mais ligado ao varejo. Temos o governo junto conosco, nos apoiando, tá? Então, o Ministério da Agricultura, através da Secretaria Especial de Pesca e Agricultura, nos apoia no evento. Temos o apoio do SEBRAE. E, assim, gente, são muitos apoiadores. É uma ação realmente nacional. Contamos com a ajuda de muitos patrocinadores. Eu não consigo dizer todos aqui, de tantas pessoas que estão nos ajudando. Realmente, este ano, a gente está preparado para fazer uma semana do pescado diferente. Ela será, com certeza, uma das maiores episódios, né? Uma das maiores ações que nós já tivemos aí, entre todas as edições da semana. E, por falar nisso, é a minha próxima pergunta, né? Vai ser abordado algum tema específico? Qual que é a agenda da edição deste ano? Curioso, né? Assim, não tenho uma resposta pronta para você. Porque, assim, o tema principal é o pescado. Então, cada região do Brasil e cada... tem a sua particularidade. E o principal, quem vai se beneficiar com a semana do pescado é o consumidor final, tá? Ah, ok. Como é que ele vai se beneficiar? De diversas formas, tá? Então, assim, as ações principais da semana do pescado, elas são mais ligadas à promoção dos produtos no ponto de venda. E quando eu falo ponto de venda, eu não falo só de varejo, eu falo de restaurantes também. Então, um exemplo, restaurantes terem pratos especiais de pescado durante o período da semana do pescado. E, às vezes, com até promoções de preços mais atrativos. De outra forma, também do lado do varejo, na comercialização, e eu, quando falo comercialização, é o mundo, certo? Estou falando desde feiras livres, mercados municipais, o próprio supermercado atacado, né? Então, essas pessoas todas estão em contato com os seus fornecedores para conseguirem juntos, né? Ofertas, promoções. E essas promoções, essas reduções, principalmente de preços, serem repassadas aí ao consumidor final. Então, é dessa forma que o consumidor final se beneficia da semana do pescado. Ele tem acesso a uma proteína de alto valor nutricional, de alto valor saudável, extremamente saudável, a um custo acessível. Ah, que legal saber disso, viu? E, com certeza, tem muita informação que a gente não sabia, né? Por exemplo, eu mesma sou chefe de cozinha, mas também sou consumidora final, ali na ponta, né? Eu acho que diante do momento que a gente está vivendo, né? Uma pandemia, acho que isso aproxima a gente, né? De fazer os nossos próprios alimentos e entender a origem dos produtos mesmo é uma coisa muito importante, né? E eu acho super importante que a semana do pescado também valorize esse tipo de aproximação com o consumidor final, né? Com certeza é uma coisa que agrega e disso a gente não sabia. E de que forma você acha que a realização do evento tem contribuído para a indústria nacional, Pedro? Porque a gente sabe que, no Brasil, os consumidores ainda resistem ao consumo de pescados, né? E, por isso, nossa média anual é baixa quando comparada a de outros países. Você entende que esse tipo de evento é importante para conscientizar os consumidores a respeito do consumo desses produtos? E sobre a variedade das opções disponíveis no mercado? Muito, muito, Marê. Eu penso que nós estamos num momento aí privilegiado em relação ao consumo do pescado. Nessa parte, nós estamos vivendo num momento da pandemia, de certa forma, privilegiou o consumo de pescados no Brasil. Nós, no Brasil, não temos uma cultura do consumo de pescado. Nossa base de refeição, você sabe disso, está mais ligada a outras proteínas. O pescado não é até um momento muito consumido no Brasil, tanto é que os nossos consumos per capita, que já foram muito mais baixos, estão em torno de 9 a 10 quilos per capita ano. Mas esse valor vem subindo. E graças, sim, há ações como essa. A semana do pescado foi criada inicialmente para criar um terceiro momento sazonal do pescado. Porque nós temos aí dois fortes, que seriam o Natal e o principal, que é a Quaresma. E depois da Quaresma, existia aí um leque entre, até chegar ao Natal, onde o pescado era meio que esquecido. E a semana do pescado, justamente para acontecer no momento de setembro, ela ajuda muito. Aqui as pessoas relembrem o consumo de pescado como uma fonte proteica muito importante. Eu comentei sobre a pandemia, né? As pessoas já vinham buscando saudabilidade. Mas, em vista da nossa crise sanitária, essa busca aumentou. E um outro fator que nós também pudemos observar agora no mercado é que as pessoas passaram a cozinhar mais em casa, né? E isso tem ajudado. Assim, vamos falar abertamente, né? Você consegue fazer um frango uma, duas vezes por semana, mas, assim, você começa a procurar alternativas também, porque senão você acaba enjoando de uma outra proteína. E o pescado acabou entrando nessa onda, sabe? Quer dizer, as pessoas colocaram o pescado como uma alternativa de proteína saudável. E com preço, sim, acessível, tá? Também vivemos um momento aí de alta das outras proteínas. O pescado não foi tão afetado, principalmente o pescado da pesca extrativa brasileira. E o fato é que todos esses fatores juntos fizeram com que hoje os resultados que os supermercados, principalmente que o varejo, vem vivendo no consumo aí de pescado, tem sido bastante expressivos, né? Crescimentos expressivos. Então, Pedro, para ficar claro, qual que é a data exata da Semana do Pescado? Ela ocorre do dia 1º ao dia 15 de setembro. Esse evento acontecerá em toda a cadeia de comercialização. Portanto, vamos lá. Busquem as ofertas, busquem o lugar que você prefere consumir o peixe, comprar o peixe, e vá atrás, porque neste período, muitas promoções ocorrerão. Perfeito. E onde a gente consegue descobrir maiores informações a respeito da Semana do Pescado? É só acessar o nosso site, www.semanadopescado.com.br, que lá existem todas as informações, inclusive nós vamos estar colocando os locais onde os pescados serão promovidos, estarão em promoção. Perfeito. Bom que eu já sei até onde é que eu vou para poder garantir o meu pescado. É isso aí. Poxa, muito legal ter tido você aqui com a gente hoje, Pedro. Agregou demais e também agregou bastante para os nossos ouvintes. Muitíssimo obrigada. E com certeza a gente vai te chamar mais vezes, né? Continue nos acompanhando nesse podcast feito para você, pensado em você. Se quiser conhecer mais sobre a gente, vocês já sabem. Nos procurem nas nossas redes sociais. No Instagram estamos como o arroba Peixes do Alasca Brasil. E no Facebook você nos acha como Alaska Seafood Brasil. Eu vou adorar se você mandar uma mensagem para a gente contando tudo o que você achou. Pode mandar pergunta, pode mandar comentário, o que você quiser. E até o nosso próximo episódio. Alaska Seafood, selvagem, natural e sustentável.